Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí, né, nessa série que eu tô fazendo aí de aulinhas do X-Infinity. Agora eu vou fazer um exemplo aí montando um time, porque eu lembro que algumas pessoas pediram nos comentários. Lembrando, qualquer dúvida de vocês, gente, deixem nos comentários que vai virar um vídeo novo. Até porque eu sempre preciso de ideia, né, de coisas pra trazer pra vocês. Porque às vezes eu tenho tudo aqui na cabeça e eu não penso, ah, o que que alguém pode querer saber, entendeu? Então é sempre muito bom quando vocês pedem. Então lembrando, antes de tudo mais, eu queria agradecer muito vocês a todos os... Opa, Bruno Campos, muito obrigado por se inscrever. Era justamente isso que eu queria, viu, galera? Eu queria agradecer a todos vocês aí por se inscreverem no canal, comentarem os vídeos, deixarem likes e tudo mais. Porque quanto mais vocês interagem com o vídeo, mais vocês contribuem a recomendar os vídeos para mais pessoas. E agora que eu tô fazendo mais foco em Axie, né, eu tô mais focada em Axie, o meu alcance reduziu de mil visualizações por vídeo para menos de cem às vezes. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Então vamos lá. Galera, depois dessa atualização, né? Depois da atualização aí da Season 19, a gente teve alguns contratempos, né? A gente teve aí alguns times que faziam muita coisa, agora não fazem tanta. E até mesmo para a própria besta tá um pouco difícil, né? Lutar aí contra uns répteis, por exemplo, porque eles tomaram mais buff ainda e isso não faz sentido nenhum. Enfim, galera, a gente não sabe se eles vão alterar isso ou não. Se eles não alterarem isso, fazer o quê, né? A gente espera a próxima Season para ver eles criarem vergonha na cara. Mas vamos lá. Gente, é o seguinte. A planta é o bicho que menos sofre alteração, tá? Então a planta você vai montar ela assim aí com skills, com capacidades de sobreviver. E eu vou falar aqui de preço também, tá? Eu estou fazendo um time custo-benefício aqui, que dá para ficar acima de mil e... Esse time aqui dá para ficar acima de 1.600 troféus. Eu fico acima de 1.600 troféus tranquilamente com esse time. Mas também você não pode ser um jogadorzinho, sabe? Você não pode ficar sem se esforçar no jogo, né? Se você tenta aprender o jogo e tudo mais, você consegue melhorar o seu ranking aí sim, ok? Então vamos lá, galera. Plantinha. Essa aqui está bem barata atualmente, tá? Ultimamente as plantas que eu estava comprando todas estavam acima de 300 dólares. Estava até complicado, viu? Essa planta aqui está aí, os seus 237 dólares. É uma das mais baratas e das melhores que eu achei, inclusive. Vamos lá, galera. O que ela faz? Ela tem a pumpkin. Olha só, o que eu sempre quis que eu falco? Skills que tenham relação com energia, tá? Ou que tem um escudo legal. Aqui a gente soma, soma os dois, né? E é bem legalzinho na nossa planta, ela ter essa geração a mais de energia. Porque nos nossos outros 2X, a gente não precisa preocupar tanto assim com essa geração de energia, ok? Então vamos lá, gente. Nosso tanquezão vai ser a nossa planta, tá? Ela purinha, ó. A máxima de vida possível, o menor de speed possível. Porque é bom quando a gente tem a Vegetal Bite, a gente atacar por último, tá? E um IDzinho legal. O ID dela está até grande, né? Então dá para ela atacar depois de muita gente aí. Então o que a gente vai fazer, galera? A Carrot é uma carta que gera energia e gera um escudo legal. Além de também dar um daninho legal. A Vegetal Bite é uma carta que rouba a energia. Se você encaixar ela numa hora muito certa ali, você consegue ter um impacto muito grande na partida, né? Pumpkin, você consegue sobreviver bastante. Eu não dispenso essa carta aqui de forma nenhuma nas costas da planta, viu, galera? A menos que seja outra carta que tenha mais escudo ainda, sabe? Mas, sinceramente, eu acho que a Pumpkin, para a planta, é uma das melhores, melhores, melhores cartas que existem. Enfim. E aqui a gente tem a Cactus. A Cactus sofreu um buff, né? Ela ganhou um buff, né? Porque agora ela dá 5zinho de dano a mais. Mas, porém, né, quando ela ataca no final, gente, esse 5 de dano a mais, por ela ter 20% a mais de dano, né? É, assim, é um dano bem, bem alto comparado com o dano de antes. Então ela pode sumir peixes. Assim, o que eu tô vendo nessa atualização? Todas as classes estão mais fortes contra quem caltera. Menos a besta contra a Reptil. Porque o Reptil, ele sofreu muita alteração no escudo. Ele tem possibilidade de subir 300 de escudo com 3 de energia, dependendo, entendeu? Então, tá muito complicado passar de Reptil. Mas ainda dá pra bater com a besta sim, ok? Até porque o que disseram que a besta sofreu de buff, ela não foi bufada, viu, galera? A diferença é que, por um Reptil, ele também tá dando menos dano. A menos que seja um peixe. É o que eu vou falar pra vocês. Todas as classes estão mais fortes contra seus counters. E, então, a gente tem que procurar equilibrar e variar bastante essas classes, né? E isso é bom, porque um time custo-benefício, ele geralmente faz isso mesmo. E a gente acha aí alguns exes bem varados. Agora, a gente vai pro próximo exe, que vai ser, se eu não me engano, vamos pro peixe. O peixe, galera, ele caiu bastante o preço. Eu comprei um peixe meu aqui, igual a esse. Não igual, ele tinha uma cartinha aqui, ó, a Showstar. Enfim, o peixe que eu comprei, pra vocês terem noção, ele saiu aqui de 0.067 Ethereum. E ele parou aqui por volta desse mesmo preço que esse peixe aqui tá, ok? Então, mas fazer o quê, né? Isso acontece, porque todas as três cartas deles sofreram nerf. O peixe, ele tá bem fraco contra plantas, né? Ele tá bem fraco contra plantas e réptil. Por quê? Porque ele já tem essa desvantagem de classe, né? Porém, galera, o peixe, ele ainda tá bem efetivo pra fazer o papel dele de matar outros peixes. E de matar bestas. Ele também mata bestas com três cartas. E ele também mata peixes com quatro cartas. Dito isso, você vai jogar com o seu peixe, não pra matar a planta do cara. Por quê? Porque pra isso você vai ter a besta. A besta, a gente preparou ela ali e eu vou falar. Mas, 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 mas... A gente vai... Vai guardar as cartas desse peixe, tá? Isso aqui eu explico na gameplay, depois eu já falei pra vocês mais ou menos como é que faz. Mas você não vai tentar matar a plantinha com esse peixe. Porque vai dar menos dano do que já dava, né? Então, você só vai guardar esse peixe aqui pra matar outros peixes. Ou peixes com menos vida. Varia bastante, depende muito da gameplay. Isso aí já é coisa de consultoria mesmo, ok? Enfim. E aí, o que que eu tenho? O peixe, ele tem a Goldfish. Sofreu nerf, mas ela ainda tem esse efeito de aumentar a speed. Aumentar a speed no peixe é sempre legal, tá? A Riskyfish também ajuda a dar um dano a mais contra plantas e répteis. E, sei lá, né? Agora eu já não sei se ela é tão útil assim, mas como uma carta de dano, ela ainda é legal sim, tá? Você pode trocar essa Riskyfish por uma piranha, por exemplo, que dá aqui 130 de ataque ao invés de 105, né? Pode até ser mais legal. A Oranda no lugar da Showstar. Porque a Oranda, ela tá com o mesmo dano de antes, então basicamente ela tá bem forte ainda, tá? Dando aí 140 de dano em peixe. Se eu não me engano, ela ainda dá esse 140. A T-Slep pra gerar uma energia, então esse peixe aqui, ele fica no meio. Olha que interessante. Esse peixe no meio, você vai usar a sua besta como um DPS. E a gente vem aqui pra essa peixe. Essa besta, ela não precisa necessariamente ser um DPS, porque ela também tem essa geração, essa recuperação de energia, certo? Com a imp e a harmonia. Então você pode tanto variar, colocar esse peixe aqui como DPS no final, ou essa planta aqui contra DPS, essa besta aqui contra DPS no final. Já que você vai... Depende muito contra quem você tá caindo mais. Se você tiver caindo mais contra réptil, você deixa essa planta aqui, essa besta depois. Se você tiver caindo mais contra peixe, você deixa o peixe depois. Olha só. Essa besta aqui, ela é muito boa pra sumir com plantas e répteis, né? Por quê? Porque ela tem a Ronin. A Ronin é uma carta que dá um crítico garantido, né? Esse crítico garantido ajuda bastante no dano. Então se você combar aí uma Ronin, uma Imp e duas Nuts, mas dependendo, agora que os bichos tão subindo muito mais escudo, eu não sei se é garantido que você ainda mata, mas as suas chances de realmente matar o cara, a menos que ele suba aí uns 200 de escudo, é muito alta, tá? Lembrando que pra subir 200 de escudo ainda não é tão fácil assim, mas agora tá mais fácil de acontecer. Enfim, esse time aqui, galera, você consegue ficar ali acima dos 1.600 troféus tranquilamente. Eu tô com um time, assim, pior que esse. Na verdade, minha besta não tem Ronin, tá? Nem Imp. E o meu peixe, ele tem só duas cartas de ataque, e uma custo zero, e uma custo... Então, galera, dá pra sim ficar acima de 1.600 com esse time tranquilamente, tá? Porque depende muito da sua gameplay. E agora vamos pros cálculos, né? 2.67 dólares. Eu vou fazer aqui na calculadora. Eu não sei se a calculadora tá aparecendo pra vocês. Tá aqui, ó, acho que vai aparecer. Beleza. Olha só, vamos lá. Aí, achei. 2.600. Vamos colocar 1 dólar a mais, como garantia, tá? 2.68. Agora a gente vai colocar 2.74. 2.68 mais 2.74. Mais. 2.37, 2.38, né? Vamos colocar 1, arredondar pra mais. Mais 2.3... Ixi, 2.38. Isso aqui dá 780 dólares. O dólar hoje, eu não sei quanto tá valendo. Dólar hoje. 5.4. Nossa, o dólar caiu, família. Olha que legal. Tá delícia de entrar, hein? Delícia de entrar. Dólarzinho comprando uns reaizinhos aí com... O dólar vai ser legal. Enfim, agora a gente vem aqui. A gente faz esse 780 multiplicado por 5.4. Dá 4.212. Hoje em dia, esse time sai por 4.212. Você vai receber aí uma média de... Acima de 1.500, você vai ganhar 12 SLP por vitória. Se você não jogar bem, você não fica acima de 1.600, 1.500, né? E aí você não ganha esses 12 por vitória. Mas dá pra fazer tranquilamente. É só você não jogar mal. É só você pensar bastante, você aprender sobre o jogo e tudo mais. Eu tô aí com consultoria pra isso, tá? E deixa eu ver quem se inscreveu. Everton Nogueira, muito obrigado por se inscrever, meu amigo. Enfim. Vamos lá, galera. É... 4.200. 4.200, olha só que legal. Você vai fazer por mês, por dia, por dia. Você tem aí, depois que você pega 1.500, você tem uma média de 10 vitórias por dia. Então a gente vai fazer essa média com 120 SLPs só no modo PVP. Além disso, você pode ganhar mais 75 SLPs, né? Fazendo o modo aventura e as missões diárias. Isso dá um total aí pra gente de 195 SLPs por dia. Olha, se a gente fizer isso num prazo de 30 dias, dá 5.850. O SLP hoje, ele tá beirando 40 centavos. Porém, a gente vai fazer no pior dos casos, ok? No pior dos casos. Que foi ali por volta de 0,3 que o... 0,30 no caso, né? Que o SLP ficou. A gente vai fazer aqui esse 5.850 vezes 0,30. Você vai ganhar por mês 1.755. Se você multiplicar em dois meses, você vai receber 3.500. E no terceiro mês, né? Vamos somar aqui mais 1.755. Você pega o seu retorno do investimento em três meses com um time tranquilo, na pior das hipóteses. No valor de hoje, né? No valor de hoje é 5.850. Vamos fazer quanto que tá? 5.850. Vezes 0.4, você recebe 2.300 por mês. E no prazo de dois meses, você já teve o seu investimento retornado e já tem lucro no prazo de 60 dias, ok? Lembrando, esses 60 dias é depois que você pega o ranking que te dá 12 SLP por vitória, tá? Mas com esse time dá sim pra você fazer. Eu faço, tranquilo. Eu faço com um time pior que isso, na verdade. Então, você precisa, na verdade, o que mais impacta o seu ganho é a sua habilidade, tá? Então, tem live minha aí todos os dias, 9 horas. Eu ajudo vocês. Eu mostro tudo o que eu tô fazendo no PVP. Eu comento por que eu tô fazendo essas coisas no PVP. Se você quiser uma consultoria também, eu marco uma consultoria com você. Você pode mesmo chamar aí no Discord, nos comentários do vídeo. No Discord, de preferência, tá? Entra no Discord que tá aí na descrição. E aí a gente organiza. Lembrando que agora eu também tô com o Telegram, ok? Estou com o Telegramzinho disponível aí pra gente. Enfim, galera. Eu acho que é isso, né? É um time bem legalzinho. É um time bem custo-benefício mesmo, sabe? Vai requerer que você requerir, sei lá, que você aprenda a jogar bem o jogo. É um time que cobre várias falhas, né? É um time que tem suas fraquezas. Todo time tem suas fraquezas e todo time tem suas vantagens. Esse time aqui é um time meio universal, tá? Esse time você tem um equilíbrio entre fraqueza e desvantagem. E o que mais conta aqui, na verdade, é a sua habilidade, a sua noção sobre o jogo, ok? E também um pouco de sorte na hora de gritar. Isso acontece de vez em quando, mas isso não influencia a longo prazo, né? Os seus ganhos. Enfim, galera. É isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários qualquer vídeo que vocês possam fazer aí, né? Que vocês queiram que eu faça pra vocês e tudo mais, qualquer pergunta, pra colocar nessa série de tutoriais aí pra vocês. Lembrando que essa aqui é a quarta aula, já tem umas três aulas atrás dessa aí. Dê uma olhada na playlist, que também vai estar no final do vídeo. Não se assine deixar o like, porque a gente precisa de alcance, a gente precisa saber que vocês estão gostando do vídeo, né? E tudo mais. E agora que eu tô mudando o conteúdo para X em cliente, o alcance tá dando uma diminuída, mas eu quero continuar no X. Enfim, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.